Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Corsan lançou nesta quarta-feira, 2 de setembro, o programa Sistema Móvel de Serviço. A implantação da nova tecnologia qualifica os serviços prestados pela companhia. O lançamento foi feito pelo diretor-presidente, Flávio Ferreira Presser, na Câmara de Vereadores de Osório. Cada equipe da empresa terá um tablet para registrar informações sobre os serviços comerciais e operacionais feitos nas ruas. Atualmente, esses dados são preenchidos em formulários de papel e depois transcritos para o sistema. O programa será implantado primeiro no município de Osório e até o fim de 2016 se estenderá gradativamente a todos os municípios atendidos pela Corsan. O investimento é de R$ 4,6 milhões. A aplicação do sistema SMS, que vai funcionar com o uso de sinal 3G, deve gerar diversos benefícios. Entre eles, a qualificação e a padronização do atendimento ao cliente, a redução de custos, a automatização dos processos de trabalho, a atualização em tempo real das informações de campo, o aumento da produtividade das equipes e o controle das demandas em tempo real. Música Música Música